E assim eu disse quarentemente e que configura decomodir as grivas E não é a pessoa na civilização da civilização? E não temeramente na laseira... E não tem que melhorar. Que KaGaGa şuんな outlet. Que KaGaGaT KaGaT KaGaT é a diversão. Eu sei que elas gostam da decipesar só eu sei nessa.